Olá pessoal, sou o chefe João Leme e hoje nós vamos fazer um risoto com o nosso salmão selvagem Queta do Alasca, uma das cinco espécies selvagens de salmão que se encontram no Alasca. Para isso nós vamos precisar azeite, cebola picada, alho poró picado, vinho branco, arroz arbóreo, suco de limão siciliano, manteiga, dill, sal, pimenta branca, e o nosso salmão em cubos, vamos utilizar também um caldo de legumes, uma panela funda, nós vamos levar ao fogo, acrescentamos aqui o azeite, cebola e o nosso alho poró. Vamos deixar que eles dorem ligeiramente e em seguida nós vamos acrescentar o arroz. Nosso caldo foi feito com cebola, cenoura, alho poró e salsão. Nossa cebola já murchou um pouquinho, nós vamos entrar agora com o arroz. O importante do arroz é não dourar demais, nós simplesmente vamos misturá-lo, a cebola e o alho poró e já vamos entrar com o rinho branco. Isso vai facilitar com que o nosso risoto fique mais cremoso. Caso a gente doure os grãos completamente, eles vão criar uma película de gordura em volta dos grãos, o que dificultará a saída do amido e nosso risoto não fica tão cremoso. Deixamos o vinho levantar uma fervura, já vou acrescentar um pouquinho a minha pimenta branca. Vou colocar também já um pouquinho de sal. Lembrando que no meu risoto salmão eu não vou utilizar parmesão, então eu não preciso ter tanto medo de colocar o sal no começo. Se nós formos utilizar um caldo preparado, um caldo de cubinho e um risoto que leve parmesão, então aconselho a deixar o sal para o final. Nosso vinho já evaporou, vamos começar agora a adicionar o caldo pouco a pouco. E vamos mexendo o nosso risoto ao longo do cozimento. Esse processo vai se repetir algumas vezes, até que os grãos estejam completamente cozidos. Então nós vamos entrar com o nosso salmão, que tem uma carne muito frágil e deve ser preservada. Nós vamos acrescentando o caldo e mexendo sempre o arroz. Nós vamos chegar ao ponto do arroz, que já está quase cozido. Nesse momento nós vamos acrescentar o suco de limão siciliano. E vamos acrescentar nossos cubos de salmão. Eu vou tomar cuidado de temperar um pouquinho o nosso salmão, antes de entrar no risoto. Nós vamos misturar mais alguns minutos, para que o salmão cozinhe e passe o seu sabor também para o risoto, mas não para que ele desmanche demais. Então nós vamos controlar agora a finalização do nosso risoto. E vamos acrescentar ainda um pouquinho de dill. Vai nos dar um pouco de cor e sabor. E ainda, um pouco de manteiga para a finalização. Podemos desligar o fogo. Esse é o ponto que nós desejamos. Um risoto bem cremoso e brilhante. E vamos decorar com um crispe de alho poró. Nós fritamos previamente. E vamos decorar com um crispe de alho poró.